Muita situação que é bizarra, cara. Pelo amor de Deus. É. A vantagem, o judaísmo muçulmano tem crimes que não tem pecado, né? A vantagem do cristianismo é essa. O Deus, ele é infinitamente misericordioso. Você vê os judeus, eles não perdem nenhuma guerra, eles não são exterminados nunca. A promessa deles, mesmo ele dando as costas há dois mil anos a Jesus, Deus é tão generoso que ele mantém a promessa com os judeus, mesmo ele dando as costas a ele durante dois mil anos, não é isso? Ah, com certeza, né? A palavra dele é uma só, né? É isso. Todos nós somos pecadores imundos, né? Ninguém merece nada. Mas todo dia a gente acorda num mundo maravilhoso. Imagine você viver num mundo de 200 anos atrás, que não tinha antibiótico, não tinha escova de dente, não tinha papel higiênico, bicho. Sim. Puta merda. Um corte desse aqui, uma lesão dessa aqui, ia ser como no mundo tem antibióticos e anti-inflamatórios, hein? Ah, é tudo muito mais complicado, mais sofrido. Se o cara não morresse, ia ser um mês de infecção, de imunice. Se não, bota um implástro aí. Implástro era pegar uma lama qualquer, uma merda ou esterco pra botar uma ferida, não é isso? Claro, a abertura de problemas que você teria por causa de uma lesão dessa seriam muito maiores, né? Tem nem... Qualquer coisa, exatamente. Eu tava falando aqui na live esses dias atrás pra galera, falando um pouco sobre a questão do júri negativo, né? Porque como que... onde que foi o meu despertar, né? Sobre tudo isso. Foi quando eu vi um vídeo seu falando sobre a questão do júri negativo. E depois que eu entendi aquilo, deu um insight na minha cabeça. Igual que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar as ideias do doutor Enéas, né? Então acabou que uma coisa complementou a outra. As Seis Lições. Quem lê As Seis Lições, As Seis Lições é um livro que não tem nenhuma... tem uma citação só. É uma palestra na Argentina do Ludwig von Mises. Tem mais de 50 anos essa palestra. Quem lê aquilo vai entender que a inflação é o aumento da base monetária. Se você entender que a inflação é o aumento da base monetária e pesquisar, você vai ver que a inflação em real foi acima de 23% ao ano na última década. Então se você não teve 23% ao ano de lucro líquido, independente de risco, de tudo, líquido de trabalho, você perdeu riqueza. E todo mundo perdeu. E ninguém, porra, aumenta a riqueza. Inclusive agora que acabou o plano real, meu irmão, não vai ser 23, não. O Lula vai botar pra atorar. Esse ano já vai ser mais de 23, ano que vem vai ser mais de 50, não é isso? Vai ser foda. Ano que vem vai ser embaçado. Vai ser embaçado. Vai ser embaçado. É ele mesmo. É isso daí. Mas é Lula no dia que ele tem tempo que entrar o grosso. Não é isso? Foda. Não, é embaçado. Não, e o Lula é que assim, cara, não adianta. Eu passei aqui o ano passado inteiro descendo a lenha aqui na live, alertando, falando pra galera, pô, vocês estão nessa parada aí de esquerda e direita, isso é fraude, isso daí não existe. Esses caras aí são os dois lados da mesma moeda. A galera fica muito iludida, cara. Eles são assim, eles se deixam levar por pessoas que falam frases de impacto, sabe? O Bolsonaro aproveitou muito disso, inclusive, né? Por isso que eu falo. Não, eu perdi muito dinheiro. Eu fui candidato pra ajudar a eleger Bolsonaro. Eu respondo o processo. Peraí que deu uma... A conexão deu uma travada. Peraí que eu acho que já vai voltar, já. Agora foi. Dá-lhe. Ô, Renatão, então, vamos dar sequência aí no nosso bate-papo. Já tá ajeitado aqui a parada. Então, Renatão, como eu tava falando, né? A questão do Bolsonaro. Eu sei que você acreditou nas ideias dele e pra mim é compreensível as pessoas que acreditaram. Porque o Bolsonaro, até, um bom tempo atrás, ele defendia discursos que eram muito interessantes, segundo a minha concepção, né? Defesa da Amazônia, defesa das nossas riquezas naturais que vão embora, né? Por preço de banana e tudo. Só que depois que eu vi que ele deu as mãos lá pra galera do Rockefeller lá, eu perdi totalmente as esperanças. Aliás, eu já não tinha esperança, né? Aí eu vi que era fraude mesmo, né? Eu entendi que ele traiu integralmente o que ele prometeu no gabinete de transição. O gabinete de transição já foi ocupado. Todos os espaços relevantes eram pessoas que tinham servido ao regime anterior. Santos Cruz, essa galera toda, o que o Olavo chamava de menos traidor, o Heleno, que falou fino lá, pediu desculpa ao viado. O outro, como é o nome? O desarmamentista lá, militante, como é o nome? O Sérgio Moro também lá, não tem o... É isso. Não, eu tô falando no gabinete de transição, antes de Sérgio Moro. Como é o nome do que o Bombadinho lá foi preso por mandar prender lá, como é o nome do... Que era desarmamentista outro general que foi aleijado lá, comandante dele? Não lembro. Que ficou na cadeira de roda sem trabalhar dois anos, recebendo mais de 40 mil reais. Como é o nome do cara, é... Não tiravam o... como é que chama? Os cargos do cara, não deixavam ninguém trabalhar. Até o tradutor oficial era um pessoalista. Bolsonaro só indicou, ele prometeu desnazificação, que é não indicar ninguém comprometido ao regime anterior. Ele só indicou pessoas comprometidas ao regime anterior. Desde o primeiro dia. Não teve, velho. Tipo, no primeiro mês de governo, ele chegou lá na ONU pra prometer que ia deixar o pessoal da ditadura chinesa entrar aqui, né? Não é o... É isso, ele foi traído ao integral desde o primeiro dia, né? É o General Vila que você tá falando? É o General Vila que você tá falando? Não. Não? Não, como é o nome... O que é da Fundação Igarapé, que inclusive recebeu salário. Ele foi bancado pra fazer... A galera tá falando alguns nomes aqui, General Heleno? Não, Heleno é o que chamava de menos traidor, que falou o fim desse ano lá pro travesti. Ficou humilhado, né? Pelo travesti. O quê? Não, eu entendi. A questão é... A ideia é a seguinte. O Bolsonaro, ele se cercou de pessoas que, pô, vão totalmente contra aquilo que ele, até então, supostamente representava, né? Então, assim, não tem como você botar fé num cara desse, né? O cara, ele ganha eleição, ganha confiança do povo, protagonizando um determinado discurso. E vai lá... Mas na Bíblia, na Bíblia, já tem isso na Bíblia. Tinha isso em Samuel, né? Que você não pode esperar nada de um rei, né? Tem na história de Samuel. Todos os caras que foram mandados por Deus, eles se acovardaram. Até Abraão entregou a mulher pro outro cara comer, não é isso? Até Abraão, o cara teve que mudar o nome de Abraão pra ele... Seu irmão, agora você fez uma merda tão grande que eu vou ter que mudar seu nome, não é isso? É não, ela é embaçada. Todos se acovardaram, o único que não se acovardou até o final, foi mesmo, sabia que ia se fuder e foi, é Jesus, não é isso? Ah, lógico, aquele lá é lógico, né? Aquele é o alfa, né? De verdade, é esse daí, o resto... É da nossa natureza, né? Se acovardar e tal, querer defender a família. A questão é que Bolsonaro se acovardou por muito pouco, ele não fez absolutamente nada, né? Exatamente, cara. Ele disse, soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde, e ele nem morreu e nem nada, não é isso ou não? Não, e ainda teve um discurso dele lá que ele falou que a galera do exército, a população ia na frente dele ainda, né? Se tivesse que... Ele poderia, inclusive, nem ter voltado pro Brasil, se ele ficasse no exterior, ele podia pelo menos denunciar a ditadura e a eleição, se ele achava que não fosse legítima. Se ele voltou, ele tá legítima na eleição, é porque o governo... Exato, se ele tivesse o mínimo de coerência, ele não teria nem ficado aqui, né? Pois é. Ainda tem um monte de gente pra dar 20 milhões de reais de doação pro cara e se doxar. Cada pessoa que doou um real a Bolsonaro vai ser perseguida até a morte. A lista de pessoas que doaram a Bolsonaro, com certeza, já tá disponível por juízes petistas, pra comissão de concurso, pra, como é que chama, análise social. Quem doou um real a Bolsonaro, eu acho que nunca mais vai passar em concurso nenhum decente, não é isso? Ah, para, pelo amor de Deus, até porque a decisão... Vai ser considerado inapto na investigação social, não é isso? Não, você tá maluco. Decisão judicial, você vai ter toda a razão do mundo, os caras vão... você vai ser condenado, não é isso? Não, não tem como. Aqui não funciona que nem lá no... Aqui não é que nem... é estado de exceção total, né? Não é que nem no Japão que você vai lá sofrer um processo... Não, e o cara, pra dar dinheiro a um traidor, destruiu a vida própria, da própria pessoa e da própria família, não é isso? Ah, com certeza, com certeza. Então daí a gente já pega, aproveita o gancho e a gente aprofunda mais na tese da questão de que quem investe nesse sistema, quem tem o dinheiro lá, uma coisa que você comenta, né? Pessoal que tem dinheiro em ações, em CDB, né? CDI, essa questão toda, perda fixa lá e perda variável, tá contribuindo pra tudo isso, né? Pra tudo esse mais de lã. Pois é, Xandão, vale a pena ser vagabundo ou vale a pena ser honesto nesse país? Aqui no Brasil é vagabundo, pô, com certeza. Pois é, se você acha que vale a pena ser honesto, sabe que você não ser mais subdomizado, vai lá pro Popô, você é pro Tesouro Direto, não é isso ou não? Vai lá comprar boveto, pô. Bolsa no Brasil, opa, não existe bolsa sem legalidade, não existe bolsa onde tem juros subsidiados, não existe bolsa onde não tem lei, não tem nenhum sentido... Mas a bolsa perdeu do ouro, pô, a bolsa perde de uma coisa que não é nem investimento no século, você acha que vai ganhar de quê, não é isso ou não? E o ouro tá em decadência, né? A renda fixa é perda fixa, a bolsa perde disso, então aquilo ali é uma rifa de rico, é um lugar onde as pessoas só compram um negócio porque é fracionado, porque aquele preço ninguém compraria, você vê umas empresas merda, essas de saúde mesmo, aumentando 30 vezes de valor só porque abriu capital, não é isso? É uma rifa de rico, comprar uma ação no Brasil é tão vantajoso quanto comprar rifa, não é isso? Com certeza. Ah, não tem dúvida. É perda fixa e perda variável. Se o cara quiser insistir nisso, ele vai se foder. Existia uma alternativa na época de nossos pais. O cara comprava imóvel, a população aumentava, o imóvel valorizava. Agora a população vai aumentar? Não. Imposto sobre imóvel vai aumentar ou diminuir? Não, quem tem... Rapaz, em Salvador vai ter bairro vazio daqui a 20 anos, não é isso? Eu também acho que vai acontecer isso daí. Quem tem minha idade, quem tem, sei lá... Não, a sua idade já não aposenta, né? A sua idade já não aposenta, jamais, nunca mais. Não, a minha geração que tem 40 anos, tem mais gente com 40 anos que com 20. A minha geração é mais numerosa. Na hora de a gente chegar na Previdência, a maioria vai ser idoso e aí acabou. Não dá. É insustentável. Pois é, se você não tiver uma família numerosa e sólida, com filhos dispostos e capazes de se sustentar e não tiver Bitcoin, rapaz, vai estar em uma situação muito ruim, viu? Então... Eu não sei, tem outros países que se você... Tem outros países que se você... Se você contribuir, talvez se aposente, mas esse aqui com certeza não. Você vai receber em real. Nominalmente você vai receber. Agora em termos reais não vai valer nada, né? Exatamente. Ou seja, você vai estar recebendo, mas não está recebendo nada no final das contas, né? Pelo amor de Deus. Não tem como. É, a única saída que existe dentro desse cenário aí, foi óbvio. Foi óbvio quando eu tive essa sacada de enxergar isso, né? Porque quando eu ouvi sobre Bitcoin a primeira vez, eu pra mim era fraude. Eu já tive aquilo como uma farsa. Olha, pra você ver como que a gente é meio... Eu também. A gente é impulsionado pelo pensamento da manada, né? Eu também achava que era fraude. Imagine nosso bisavô. Alguém dizer que tem uma lâmpada que você não precisa botar combustível e que não sai fumaça. Exatamente. É loucura. Não, vai achar que você é um feiticeiro ainda. Vai falar que você é bruxaria. Se você falasse pra nossos pais na infância que todas as lojas iam fechar, a faculdade ia fechar, que ia ser tudo pela internet, aí ia acreditar nisso? Não, não. Claro que não. Pois é. Se você não estudasse a internet, você não ia achar que isso é impossível. Se você não estudar energia elétrica, você ia achar que é impossível. Se você não estudar 10, 20 horas de Bitcoin, você não vai entender, não vai aceitar, não é isso? Com certeza. Sem dúvida. É isso que eu falo pra galera aqui da live também, que eles precisam estudar a respeito disso, pra poder entender que... Bitcoin é como energia elétrica. Bitcoin é como energia elétrica. A empresa, a família que ignorar, vai ser destruída financeiramente. Mas se você meter a mão sem estudar, você também vai se fuder, não é isso? Claro, com certeza, pô. Sem dúvida. Por isso que a gente botou o livro, tá de graça, PDF na internet, tá de graça, editado no L de Liberdade, quem quiser acompanhar lá, não é isso? Tá de graça. O cara não busca se não quiser, né? Eu já indiquei já pra galera aí, o canal L de Liberdade, eu já falei sobre o curso aí que vai abrir na... Ah, que não abriu ainda, né? Eu conversei com a moça lá que você passou o contato pra mim do curso do Blackpill. Não, vai abrir agora, é metade do preço, mano. Como é o meu nome? Pode ir, como é? Blackpill, Blackpill Bitcoin, não é? Não tem nada que não tenha de graça na internet, não tem nada, zero, zero, zero. Agora, tem gente que precisa de suporte, de segurar na mão, não é isso? Lógico, com certeza. É isso. Inclusive, eu achava que você devia vender, pô. Meter o referral aí, dizer, ó, como é super xandão, como é... Pra comender o desconto, não é isso ou não? Pode ir. Não, se der, eu vendo sim, pô. É porque aqui na live, o que acontece? Tem muita molecada aqui que eles são menores de idade, né? Então já tem aquele problema. Por exemplo, tutorial da BIPA lá, pra abrir conta da BIPA. Molecada que é menor de idade, já não consegue comprar. É a idade da mãe, do pai, de qualquer um, velho, dentro de casa e faz. Então, aí tem que pegar... Então, só que aí é esse problema, né? Eles precisam conversar com os pais dele, né? Explicar a situação. Conversar o quê? Me dê, me dê, me dê. Me dê essa idade aí, abre a conta. Aí diz assim, ó, velho, na moral, bote 50 reais que eu tô lhe dando aqui no Pix nessa conta. Ele mesmo saca o Bitcoin e acabou. É, eu... Eu acho que a molecada, eles complicam tudo, né? Mas eu acho que dá pra fazer também. Mas aí a questão é que eu falo pra galera tentar seguir esse tutorial lá, né? Porque foi o que eu comecei fazendo e realmente dá certo, né? Uma coisa boa, você aprender a mexer com a Blue Wallet, né? E depois você avançar pra carteira fria, pra deixar sobre alto custódio uma carteira fria, né? Que é o que eu tô fazendo agora. Eu tô ingressando nesse passo agora. Inclusive aparecer nos meetups locais pra saber a galera da área. Quem é o médico, quem é o advogado, quem é o contador, que gosta de dinheiro em cash, gosta de Bitcoin, né? Isso, já pra ir tendo os contatos, né? Pra poder fazer de uma forma mais segura ainda na frente, né? De pessoa pra pessoa. É isso. Investimento é educação real e uma família sólida e numerosa e sua saúde. Agora, além disso, o network também é um bom investimento, né? Claro, com certeza. É sempre importante. As pessoas que têm as mesmas ideias, ideias que estão atreladas à verdade, elas têm que se juntar. E uma tem que contribuir com a outra. Não, você é um médico em quem você anda. Se você andar com gente merda, você vai se entender, você vai achar aquilo normal, querer aquilo, né? Você quer o que você vê, o seu normal, né? Com certeza. Não, concordo, 100%. 100%. Aí, eu vou ver se eu, né, quando eles lançarem. Eu não sei se eu vou vender, eu não... Sinceramente, o meu foco é passar só a verdade pra galera. Então, independentemente se eu for ganhar alguma coisa com isso ou não, pra mim não importa. Então, tipo, por isso que eu não fico focando aqui, ah, pega aí, ó, cupom superchandão, tal curso. Eu, pra mim, se é verdade, é bom, eu passo pra galera. Quem, os despertos, quem é aquele negócio. Eu não recebi, eu não recebi um centavo com o livro. Eu não recebi um centavo com o livro, eu tinha que oferecer o curso aqui depois de 5 anos do livro, não é isso? É, eu sou assim que nem você, pô. Eu pego, eu só vejo que o negócio é bom, eu falo. Por isso que eu comecei ingressando aos poucos esse assunto aqui na live, porque existe um preconceito enorme ainda pela maioria das pessoas sobre Bitcoin. Então, o simples fato de você começar a falar sobre isso, muita gente já começa a falar que você tá querendo só vender curso. Piramideiro! Piramideiro, vagabundo, né? Eu falo, não, pô, mas não é isso, vai lá, estuda, tá aqui, ó. Você dá um negócio mastigado pro cara, você fala pra ele, ó, não, a grama é verde, ó, tá verde aqui a grama. O cara, ele não quer entender essa porra, entendeu? Ele tá lá, ele não quer ir lá ver, é foda, é foda.